Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, não sei porquê que eu vou fazer isso, mas... Fotos tambor, né? Imitando fotos tambor, competiciona. Eu tenho uma dúvida já, vai ter tempo pra agitar a foto? Vai, olha pro vídeo que vocês vão entender tudo depois. Bom gente, a dupla vai ser eu e minha irmã contra Yasmin de mim. Contra a Yasmin seu irmão, né filha? Irmão. É Yasmin meu irmão. Você me bloqueou no vídeo. Achei que ia no Whatsapp. Não, 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 não. Não, não, não. Nossa. Pode parar? Então vamos lá. Bom, a ideia da foto vai ser essa, só que não vai ser essa que vai ser modificada. Porque eu peguei a roupa dele. E... pra ficar tipo um vestido. A gente vai pegar a luz do sol e a gente vai pegar ele e não vai ser assim mesmo. A gente tirou várias fotos e a gente vai editar agora porque as vezes agora é a vez delas. E não sei, ficaram boas. Só uma foto pra vocês. É, a gente tava tendo algumas ideias, tava vendo algumas fotos. E não pode ficar assim mesmo. É... Dudinha tirou aqui uns prints. Eu tirei essas duas na verdade. Então nós temos essa ideia aqui. E nós temos também essa ideia aqui. Só que a gente quer fazer com a cidade atrás. Então nós vamos fazer lá em cima. E vamos ver o que vai dar. Vamos pegar esse pôr do sol aqui. Pegar aqui a foto, né? O que é isso? Vou pôr meu sapato. A gente vai fazer de chinelo. A gente pode pôr mais um, mas... Eu acho que com menos vai ficar legal assim, ó. Ai, que da hora. Ó. Vai ficar bem de húmero. Desaposso. É só eu... A gente tenta fazer com o vestido, né? Porque eu tenho que fazer com o vestido. Já não é vídeo em cima. Então, eles estão mexendo na foto. Não vai. Desaposso, vai dançar. Não vai ajudar. Tá bom. Tá bom. Ah, ah. Desaposso, não é assim, ó. E aí? Tem que ir mais pra cima. Aí. Acho que é descober de ar de fogãozinho, tá? É, tudo bem solto assim. Aí, vamos. Vamos. Meu Deus, que difícil de escolher. Tá mesmo, gente. Eu tô aqui tirando pente agora que eu te... Que é sobre isso. Ah, 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 ah... E o Ed falou que eles tiraram duas. Então a gente vai ter duas. Não, é uma só, né, gente? Ah, mas podia ser duas porque a gente... Se não tiver duas, aí eles vão querer ter três. Aí os jurados ficam com. Três? Aí, aí tá, aí cada hora aumenta mais A gente joga só o que vai comer, é um só Um, tá O bondão, Paulo, tem é, tem essa Tem essa Tem essa Tem essa Eu gostei dessa e gostei dessa Ai, eu tô bem, amiga Então A gente quer, não precisa mostrar Não, vai clicar Na, nos perspectivos Depois a gente posta no Instagram Marulho Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Por que não vocês estão aqui? Ah, não Mas eu quero, não, não, se é aqui É, eu não Eu, estou sofrendo Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo E aí, eu estou sofrendo Ok, eu estou sofrendo Eu vou falar Ai, eu estou sofrendo É, eu tô sofrendo Escolhemos. Escolhemos. Ah, mas nós somos eles. O deles é deles, a nossa é a nossa. Eu sei. O pessoal gosta? Estamos aqui. E novamente outro vídeo, né? E a Asmar comendo, porque comer faz parte da vida, né galera? Eu comi daquele vídeo e agora eles comem esse. É sobre isso. Eu acho que o fato de você ficou boa. Mas eu não sei de fato que é. A de vocês também estão achando que ficou de boa. Eu estou achando que vocês colocaram o bolo no meio. Nossa, a gente vai perder também, porque a tana é muito boa. Será? Só que não. E a gente do fomeu. Você é bom de dar? Você é bom. Mas, gente... Pegar foto, né? Que? Calma, não é pra mostrar pra ninguém. Calma. A gente tem o desconto. Que desconto? Que a Tainá fez a aculdade, né? Ela é formada, né? Ela aprendeu a tirar foto. Ela fez a de moda. Mas põe ela que tirou foto também. E a gente pegou uma ideia da internet. Toma! Não! Não tem desconto, porque não fui eu que fiz o ensaio. Não fui eu que posicionei o modelo. Não fui eu que mexi na iluminação, né? Porque eu estava ficando sem sol. Porque alguém usou todo o meu sol. É, amor. Eu mexi na iluminação. E eu mexi depois. Tá aqui a minha. A minha também. A nossa. Vamos esperar ver se os jurados estão prontos pra gente tirar. Vamos lá. Aí, chegam os nossos jurados. Mamãe, papai e titia. E quem vai ser a primeira a mostrar a foto? Yasmin. Mãe, quem tem que comprar? Não acho que Yasmin não. E a gente? Não tem problema. Vamos ver que são as duas juntas pra eles escolher uma? Vai logo, mostra logo. Tá, vamos botar um placar. Um placar. Um placar. Cara de molista. Né? Eu quero ver da vida aqui. Eu posso ver agora? Mostra aqui na câmera as duas. Uma também. Mas fica assim. Muito bem. Pode ver? Podem, podem ver. E aí, jurados? Perdi. Perdi. Não perdeu, não. Eu acabei. E aí, jurados? Foto da Yasmar ou da Ma... Ma o quê? Sei lá. E nós duas? Matar. Matar. Matar não. Calma. 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 E eles falam de dois amores. Falam de dois amores. Um amor de... O análise da mãe ele vai além. Não. Um amor de... Homem e mulher e amor de irmãs. E os dois são lindos. Ai, é difícil. Esquilhar com uma só. As duas ficaram perfeitas. Mãe são perfeitas. Mãe são perfeitas. Mãe são rosa. Mãe são rosa. E a rosa? Seu mãe, tia. Seu velho. Não gosto. Não gosto. Paz, eu tenho outro. Amor de gás. Descby isso mesmo. Você quer mais? Você quer mais? Você quer mais? Você quer mais? Quem gosta? Qual é mais amor? Quach, desde. Eu quero mais amor. Eu quero mais amor. Eu quero mais. Eu não tenho mais mas. Você quer mais amor? Você quer mais amor? Eu quero mais amor. Você vai mais, deixa nós o outro. Perfeitas. Especial dia das mães, vai. Não, aí foi injusto. Principalmente que é especial dia das mães. São minhas duas filhas e o meu filho querido. E a minha nolinha. Não, não vai rolar. Vai rolar, gente. Não vai rolar. Não vai rolar. Escolhe um. Eu escolho os dois. Quem passou? Vai, patada. É, eu escolho. Vamos escolher um só. Bom. O amor dos dois é muito infinito. São amores diferentes. Gente, é muito infinito. Vamos lá então. As duas voltam. Peraí. O desfocado foi o resultado que eles colocaram no barco dele. Aí a adição do céu. Olha isso, a adição do céu. Olha que coisa linda. Olha o tom disso. Olha o tom disso. E olha isso aqui, a perfeição que ficou. Eu tenho vários aqui. Então, assim, não tem como escolher uma só. As duas ficaram perfeitas. Nossa, ficou maravilhosa. Então, ficou maravilhosa. Olha o céu. Olha isso. Ficou maravilhosa. E aí, a gente vê que ficou mais clara, né? Mas a minha versão ficou legal também. Eu acho que é muito linda. Então, o que eu vou ter que assistir? É. Então, você vai lá no Instagram e faz. Você vai lá no Instagram e faz. O canal. Hoje é canal não, o Instagram. Só são duas também. Votem em mim. Ah, a cara do canal. Ah, olha aí. Nos fotógrafos ali. Não, hoje é o céu. Não, hoje é o céu. Mas você aí, aqui na cadeira, não é boa em dança. O que? Tá, ó. Você vai entender o que vai ver com o vídeo. Termina o vídeo. Ninguém ganhou. Acabou que empatou. Empatou. E esse desempate vai sair lá no Stories do Instagram, do Pilocos. Já vamos entrar no Instagram e votar. Eu voto no meu. Eu voto em vocês. Não, voto em mim. Ah, não vi. Bom, gente. Foi. E esse vídeo, se for de dançado. Eu não gostei. Não tem mim. Vai, vota em mim. Tá caladinha. A Maria só gosta que ela ganha. É. Não, votem nela. Ah, votem nela. Não, porque ela tá muito abusada. É, isso mesmo. Bom, gente. Foi esse vídeo. Espero que tenha gostado. Ah, cadê a animação? E aí, meu? Na China. Ei, ei. 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 Ei.